Chega de desmandos, basta de injustiça, eu sou contra tudo que aí está, vamos cuidar da saúde do povo, da educação, da segurança, do bando de babacas. Eu vou ferrar com a vida de vocês, vou encher os bolsos de dinheiro, as custas de vocês, idiotas. Sim, estou, estou vendo também, e o dispositivo está pronto? Está? Está bom, estou indo para o laboratório. Não, já vim, está, está bom. E aí? Está pronto, Marcelo, está. E funciona essa bagaça, olha, eu não tenho tempo para perder, estou cheio de coisa muito importante para fazer, estou indo para casa agora, jogar a paciência no computador e dar uma cochilada. Que isso, cara? Eu quero ver como é que a gente vai usar isso, Marcelo, tá assim? Aí, já é com eles. Vem, vai, 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 vai. Meus amigos e minhas amigas, estamos na reta final desta campanha. Nos últimos meses, vocês soltados, o alvo já está na mira. Começando a aproximação. Para melhorar a vida de todos. Chegou a hora da mudança. Com o apoio de vocês, vou varrer a imundice que se apossou da... Olha lá, não é daqueles babacas lá dos programas de televisão? Que isso, cara? Esse cara aí está querendo atrapalhar o nosso candidato. Não, mas é o seguinte, não adianta falar, vamos expulsar ele agora. Você dá uma... Não vai fazer assim. Aqui, meu, manda para mim, manda para mim, manda aqui, estou aqui. Velho, manda, manda aqui. Valeu, mano, vai. Ah, eu não cantei, não tira uma foto comigo, por favor. Não posso, não pode fazer, não estou trabalhando. Ah, mas só uma, se fosse os outros, eu nem ligava, mas você é o melhor do secretário. Ah, isso é verdade, eu sou o melhor mesmo. É, vamos tirar uma foto. Tá legal? Eu adoro o seu trabalho, sabia? Eu adoro o seu trabalho, sabia? Bia, estou esperando o secretário chegar. Na realidade, eu gosto mesmo do look, né? Ah, mas você é o único que tem aqui. Você é o meu crédito. Repartirão de todos, principalmente os mais precisos. Todos os baralhados. O grupo do país. Nada é justo. Todos recebam a sua... Ô, velho, amiga, eu não fiz nada, não, meu filho. Você já ouviu falar da liberdade de imprensa? Só um minuto, só um minuto. Não basta apenas... Pode liberar? Ordem direta do doutor Domingos. Essa é a... Tem certeza? Sim. Ele quer evitar qualquer acusação de truculência. Meu, desculpa. A gente está só cumprindo ordens. Desculpa mesmo. Quer esse coletivo acima do pessoal. Obrigado pela presença de todos. E fiquem com Deus. Olá, candidato. E aí, vai falar com a gente dessa vez ou vai falar? Não vai falar. Olha, meu filho, eu adoraria falar com o seu programa, mas estou atrasadíssimo por um compromisso urgente. Ah, então, candidato, não vai falar. Ele não vai falar mesmo? O candidato já disse que não vai falar. Pô, mas que chato. O cara fica me empurrando. Pô, que chateação é essa, poxa? O cara vai embora. Como assim? O cara conseguiu escapar de todo mundo, pô? É, ele escapou. Eu estava quase conseguindo, mas aí ele resolveu encerrar o discurso do nada. Calma. O pônei foi mais esperto que vocês. É hora de colocar agora o plano B em ação. Rafinha, na escuta. Positivo e operante, jovem. Opa, fica na escuta aí que eu já estou zarpando daqui. E aí, para onde que ele está indo? Na direção do túnel. Eu vou perder o sinal. Ele está se distanciando de você. Tá bom, já estou chegando perto dele. Podem contar comigo. Estamos todos juntos nesta jornada. Pois, mais que um candidato, eu quero ser um amigo de cada um de vocês, eleitores. Muito bem. Excelente, candidato. Chefe, tem alguém seguindo a gente. É um daqueles repórter de tendo preto. Espera aí que eu já resolvo isso. Sou eu. Tudo bem? Estou precisando de uma ajudinha sua. Ah, está certo. Eu fico de dependência. Vira ali à esquerda. Droga! Filho da mãe, escapou de novo, cara. Não acredito nisso. Já está tudo pronto. Vai ser o melhor discurso já visto na televisão brasileira. É assim esperamos. Assim esperamos. Som, som, som. Você que pediu aquela pizza de escarola, já chegou já. Se eu não me engano, foi o pessoal aí dos candidatos que pediram. Ah, rapaz, manda entrar. Rapaz, esse estúdio é sensacional. Televisão é isso. Essa energia. Olha pra aí, rapaz. Olha. Rapaz, sensacional isso. É acrílico, hein? Olha esse som. É um puro som. Olha a qualidade, rapaz. Ô, produção, tira esse cara daí, porra. Que massa. Olha. Isso aqui é... É marca, rapaz. Não pode ficar aí, não. Vem que ir embora. Vamos embora. Vamos embora. Relaxa, rapaz. Vamos embora. Tá bom, me toque com amor. Atenção, estamos entrando no ar em 30 segundos. E aí, Taz? Tá com a TV ligada? Tô. Por que, animalzinho? Hã? Olô, velho. Boa noite. É com muita honra que entro na casa de vocês na reta final desta campanha. Quero, antes de mais nada, agradecer pelo apoio que venho recebendo nessa jornada e dizer a vocês que nada me importa mais do que encher os bolsos de dinheiro. Espero recuperar, com desfalques, trambiques e obras superfaturadas, tudo o que gastei nesta campanha. Tenho muito orgulho da minha participação na construção de mais de mil casas populares. Minha participação na construção de 20 hospitais. Minha participação na máfia das ambulâncias, no escândalo do mensalão e no esquema dos anões do orçamento. Meu maior desejo é que vocês, idiotas, continuem acreditando nas minhas mentiras. Só assim eu vou conseguir trocar de helicóptero, terminar minha casa de veraneio em Miami e gastar minha aposentadoria milionária longe desta merda de país. Muito obrigado. E aí, como foi? Ficou ótimo. Com certeza o manhã vai estar em todos os jogos. Rapazes, muito bom trabalho. Rapazes, muito bom trabalho. Sensacional. 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 Verdade é dita. As pessoas não conseguem comer alface. É verdade. E agora eu vou fazer o seguinte, atenção, prestem atenção, prestem atenção. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter que tomar uma água. Depois do intervalo, nós vamos ter todos os erros dessa bagaça e um top 5 especial de política. Eu quero ir para o cinema. Eu quero ir para o cinema. Sai daí. Eu não quero mais brincadeira. Eu quero ir para o cinema. Eu sou um ator. Eu sou um ator. Sim. Isso é gravado, Rafinha. É? Não é. Eu estou... Deixa eu ver se eu estou ao vivo. Desculpa, eu não dou voz de minha cabeça. Deixa eu ver. Marco Lugas. Estamos ao vivo? Estamos. Já voltamos? Estamos. Gente, acabamos de bater o recorde mundial do comercial mais rápido da televisão brasileira. Uma salve. Vai. Muito bom. Isso é Bande. Eu fico pensando. Eu fico pensando numa coisa. Será que isso estava previsto no roteiro? Ou isso foi tudo uma armação da nossa equipe super criativa que faz ficções? Eu não tenho mais nada. Eu já não tenho a menor... Você está esperando alguém falar alguma coisa, não sei se não ouvir. Eles acabaram de falar. Agora eles estão preparados para ir para o comercial. Agora vai, gente. A gente pode estar falando merda até nem a noite. Eles estão preparados para ir para o comercial. Vocês também podem fazer xixi, tá certo? E nós voltamos com o Top 5 especial. Vai, gente. Agora vai. Vai para o comercial.